Galera nesse vídeo vamos falar sobre o novo passe da versão 0.78 ou o novo passe de outubro Mas antes já deixa o seu like que eu vou revelar muitas coisas, inclusive o novo recurso E também pega aqui, copia o seu nome, manda nos comentários, quem sabe você não ganha o novo passe Beleza? Então só bora! E aí gamers, beleza? Apelão aqui e esse daqui é o novo Block Dash Rush, o Block Dash de corrida Se você não viu eu já fiz o vídeo completo sobre tudo na nova versão 0.78 Eu vou deixar o vídeo aí nos cards e no comentário fixado Vale a pena lembrar que tem dois novos mapas, além desse Block Dash também tem o novo StumbleUp 2 E eu também consegui zerar, vou deixar também o link do vídeo no comentário fixado e nos cards Corre lá e veja todos esses, mas esse vídeo é focado no novo passe E no novo recurso que eu também falei, mas eu vou explicar a fundo nesse vídeo Qual que é o novo recurso? Já vou falar pra vocês Quando vocês zerarem o passe, não vai acabar, vai ter uma nova aba pra vocês escolherem prêmios secretos Como assim apelão escolher prêmios secretos? Não fala qual que é os prêmios, é por isso que é o mistério Então, quando você zerar o novo passe, ah eu comprei o passe, beleza Resgatei todas as minhas recompensas Nossa pela, não tem mais nada Esse seria o certo, certo? Só que agora vai ter novos prêmios, uma nova aba escrito de prêmios secretos E aí você vai trocar as suas moedinhas por prêmios que vai ter lá Eu não sei qual que é, eu vou mostrar pra vocês o que a escopelie mandou Pra vocês terem uma ideia de como que vai funcionar, beleza? Vale a pena lembrar outra coisa também Nesse vídeo eu vou mostrar algumas coisas que são teorias e outras que são verdade, beleza? Porque tem coisas que não foi reveladas ainda sobre o novo passe Tem uma nova pasta do passe que a escopelie manda Só que não revela tudo igual quando manda um vídeo lá mostrando o verdadeiro passe Mas vocês vão entender melhor mais pra frente Bom, então sem enrolação, bora conferir esse novo passe Bom, aqui tá a nova pasta, tá escrito aqui ó Stumble Pass Assets, ou seja, algumas coisas que tem no passe Então vocês conseguem perceber o que que a escopelie manda para nós Por que que tem tantas teorias de passes E temos algumas coisas aqui nessa pasta Como por exemplo, os quadradinhos que ficam em volta Esse fundo aqui ó, de baixo, beleza? Essa parte azulzinha Então tem algumas coisas aqui que são bem interessantes O cadeado, que vai ser um cadeadinho roxo Aí temos o fundo, como que é? Olha só, dá pra ver que tem o tema do stumble up Ou o tema velocidade do tropeço Que é como se fosse alguma coisa sobre o tempo Então faz sentido ter aqui o stumble up 2 Porque é no espaço fragmentado pelo tempo, beleza? Então vamos lá pro próximo aqui Aí tem a versão azul Versão azulzinha Esse aqui é o final do stumble up Pra quem viu eu zerando, sabe disso Aí temos mais uma imagem de fundo Olha só, tá bem bonito isso aqui Aqui vai ficar o prêmio no caso do passe Vocês vão ver Ok? Aí tem esse roxinho que eu não sei o que que é Passando pro próximo Temos esse aqui que é uma imagem do passe No menu inicial Olha como vocês podem ver aqui Tem aqui o símbolo do que eu mostrei Do token Que é uma ampulheta Então aqui já revela um pouco do passe Que é o tema do tempo Ok? Aqui ó, tá aqui tudo, beleza? Como que vai ser? Claro que o fundo vai estar diferente Mas é um exemplo Que a Scopelli manda para nós Aí temos aqui ó Journey to Dreamland Beleza? O tema do passe Como que vai ser? Ok? Tá vendo aí? Beleza? Esse aqui é o tema E aqui temos o passe Como que ele vai ser? Olha só O que que eu falei? O prêmio aqui em cima Tem alguns prêmios aqui Ilustrativos Ai, Apelão Vai ter o soco de verdade? Talvez Mas não é garantido Porque já temos a nova habilidade revelada Então possivelmente vai chegar no passe Que é o que? O jato lá De gel Beleza? Que dá velocidade É esse daí que tá aparecendo pra vocês Eu vou fazer um vídeo explicando sobre ele Mas eu expliquei tudo na versão beta Meio que por cima E testando Agora eu saquei Mas o design do passe É esse daqui Vale a pena lembrar Que foi esse exemplo Que eu usei Pra fazer essa imagem Que eu coloquei na capa do vídeo Porque No próximo aqui Da imagem Ou na próxima Da próxima Vai ter uma imagem Que vai revelar Uma skin do passe Então Eu fiz Com base nisso E com base na skin Mas pra parecer O mais realista Possível Aqui temos um cadeado Dourado Beleza? Isso aqui Mais uma imagem de fundo Como que ela é? Olha só E Mais uma imagem aqui de fundo Também E aqui acabou Só que Olha só Faltou essa Imagenzinha Galera E aqui pro lado Já temos um prêmio Exclusivo Que vai ter no passe Vou revelar pra vocês Opa Vou revelar pra vocês Agora E olha só Essa vai ser Uma das skins Do passe Possivelmente Uma especial Lá pro final Do passe Para nós Poder Coletar Ok? Então essa skin Já é garantida Do passe Ela vai ter O tema Do tempo Então as skins Ali que parece Mágicas Ou do tempo Acredito que vão estar No passe Sim Tirando é claro Os tokens De fichas E chaves Também Para liberar E evoluir Habilidades E gemas E fichas Normais O que já tem No passe Mesmo Beleza? Então basicamente Aqui já tem Uma revelação De como que vai ser O passe Beleza? Bom e esse aqui É o Kaleon E ele é uma skin Nem dar Eu pensei que era Mítico ou especial Que estranho Mas olha só É uma skin bem bonita E que vai estar No passe Já a habilidade É essa daqui Que é o Propulsor de gel Que dá velocidade Para os seus amigos E atrapalha os inimigos Bom e isso daqui Galera É o que a Scopelli Mandou para nós Eu vou estar explicando Agora o que funciona Aqui os mistérios bônus Olha só Novo recurso Alterações No stumble pass O stumble pass Recebeu um novo conjunto De atualizações Para melhorar A experiência Do jogador E oferecer Recompensas Ainda mais interessantes Veja o que há de novo E olha só Temos essa imagem Aqui Beleza? E está escrito assim Página de bônus Depois que todas Todas as recompensas Padrão Foram coletadas Os jogadores Desbloquearão Uma página De bônus extras No qual Poderão continuar Gastando fichas Stumble pass Em recompensas De alto valor Essa página Permanece bloqueada Até que todas As recompensas Anteriores Sejam coletadas Adicionando Uma camada extra De emoção Para os concluentes Ou seja Galera A Scopelli Quer que você Conclua O passe inteiro Que você Compre o passe E chegue até o final Pegue tudo Para liberar isso Claro que é uma estratégia Para ganhar dinheiro Só que agora Podemos ganhar Recompensas Muito boas Agora todas as peças Se encaixaram Que que é Gemas Emotes Habilidades Skins Não sei o que Não sei o que Não sei o que O que que é Galera Tá aqui ó Essa imagem Que temos Não sei o que que é É um bônus Misterioso Pode ter qualquer coisa Que o seu coração Desejar Vamos ver depois Como que vai funcionar Na prática né Aqui já temos Uma tela redesenhada Beleza Então quando você For ativar o passe Vai mudar também A ativação do passe Para quem não tem O passe infinito Igual eu da Steam Aqui também tem uma coisa Bem interessante Escrito ó Especial stumble pass Os jogadores Que não tiverem Gemas suficientes Agora podem escolher Entre duas opções Convenientes Comprar gemas Por meio de ofertas Na loja Ou comprar diretamente O stumble pass Especial Diretamente Na janela de pop up E por último Uma coisa interessante Cada prêmio agora Vai ter uma indicação Ou seja Essa carinha aqui É um emote Isso daqui É uma animação Essa aqui É uma skin Isso aqui É gemas Beleza Então isso aqui Vai mudar também Foi redesenhado O design Dos passes Então como vocês Puderem ver Eu tentei ser o mais Realista possível Eu coloquei Alguns prêmios Na capa do vídeo Que são bem Digamos assim Valem muito dinheiro Claro que valem São bem especiais mesmo Só que com o bônus Misterioso Tudo isso é possível Fora que Essa skin Que eu estou usando Ela já é Praticamente Garantida Vocês viram lá Que está na ativação Do passe Então essa aqui Vai ter com certeza Só que na minha cabeça Era uma skin Especial Ou mítica Mas não Ela é uma skin Totalmente Lendária O que não parece A escopel Está valorizando muito Agora o design Das skins Menos especiais E míticas Também Outras Raridades Também podem ter Skins bonitas Nossa mano Aí eu fui moleque Beleza Esse aqui é o novo emote Habilidade Beleza Lançador de gel Que dá velocidade Para as pessoas Eu acredito Que eu também Por isso que eu vou fazer Um vídeo só Explicando esse emote Vou só usar ele Nas partidas E testar em vários momentos Mas por enquanto É isso que temos Sobre o passe E por enquanto Sobre o emote É isso que eu já expliquei Para vocês Beleza Olha só Está vendo Está vendo Está vendo Está vendo Está vendo Beleza Só bora É bem legal esse jato E também lança muito gel Isso porque eu não evoluí Deixa eu ver aqui em cima Como que é Olha lá É uma mangueirona E aí você consegue deslizar Droga Aí eu fui Moleque de novo Beleza Passa aqui por cima Ok Ai Pera 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 Ok Mas conta aí Você gostou desse vídeo? Já comenta aí agora Porque Deu um trabalhinho Tá Dá um trabalhinho Fazer um passe De ilustração É uma teoria Mas quando chegar o passe De verdade Não se esqueçam Que eu sempre também Revelo o passe De verdade Galera Nossa E aí está difícil Aqui para mim Está difícil Sempre que a escopela Manda o passe De verdade Eu revelo para vocês O que deve acontecer Em breve Porque o mês Está acabando O mês está acabando Vai chegar mês de outubro Mês de eleição Mês que Nós tudo Tem que decidir O futuro Do Brasil E aí complica Né Aí complica Eu prefiro Passar o stumble Up Do que voltar Droga 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 Beleza Vou ter que usar a bola Para chegar até o final Nossa Cara Ou Algum bote Termina Ah Ganhei Beleza Então foi isso Eu espero que vocês Tenham gostado do passe Das explicações E que vocês Tenham entendido Qualquer dúvida Comenta Nos comentários Até a próxima E Tchau 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 Tchau